Fala aí galera do canal Estou aqui na Ronda Biz galera Vou vir aqui Pagar o semanal né Eu não poderia deixar de mostrar A vocês aqui as imagens dos sertões Nesse clima de chuva Olha aí como é que tá Hoje é um sábado Quatro horas da tarde É um lixo aí né Mas enfim Colocando aqui uma lama Bem boazinha a bici A upa fica aqui à direita Primeira esquina à direita né Deixa eu levantar aqui Essa viseira Galinha choca ali Show de bola moto Aqui é permitido andar de chinela Pessoal mas Como eu vim só até aqui Ia voltar ligeiro né Não tirei Mas eu gosto de andar direito Aqui é a vizinha do Capanga né Vocês viram no vídeo passado Que ele foi lá em casa Aproveitei e vim deixar o dinheiro aqui Do Homem do celular Do perfume Ainda tô doente Foi ali que eu filmei A grande trembleza Vim só Vamos ver Vou embora Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu peguei esse vento doente. Tchau. E aí 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 dirigindo com a mão, né? Ou é isso ou ficamos sem vídeo. Eu não ia nem gravar. Aí eu vi aquela vista bonita, não. Não pode passar impune, né? Enfim, vou pedir agora o suporte. Espero que tenham gostado. A gente está aí aprendendo e melhorando o vídeo, né? E valeu, pessoal.